Fala galera, nós somos o Impera Rede, vamos estar com o show do Impera Rede na sua cidade. E aproveita porque vai ter gravação exclusiva para o nosso canal no YouTube nesse show agora. Já garante o ingresso em imperarede.com.br e a gente espera vocês lá. Por favor. Começa agora, senhoras e senhores, o Fazendo Amizade! Murilo, essa é pra você, Murilo. A gente nunca vai te esquecer. Você estará sempre em vivo os nossos corações, Murilo. Aí o cara morre porque foi de que falou essa merda. Fala a boca. Eu quero que de repente caia o avião, vai todo mundo dizer, nossa, o Camelho é de premonição. Ou desejou muito. Ele já estava sentindo. Ou ele que sabotou o avião, não, Murilo? Bom, pessoal, começando aqui mais um Fazendo Amizade no show do Impera Rede aqui. Trocar ideia logo com essa mesa maravilhosa que está aqui logo de cara aqui na nossa... Vocês sabiam o que ia acontecer, né? Vocês sabiam o que ia acontecer. São dois casais? Dois casais? Não? Não. Por que ele falou que é? Às vezes é um trisal, é um trisal? É um trisal de uma pessoa muito triste. Trisal e uma punheta, trisal e uma punheta. Tem como sentar aí? Quem tem amante, você está aí? Caralho, eu sei o que aconteceu. São dois casais? Ela falou, não, aí já... Eles já são casal e ele que é muito. É todo mundo casal. Ah, é um casal de... É quase, é quase, é quase, com que eu... Quasal. Foi para lá, né? Entendi, não, entendi. Ele foi para lá para o movimento de... É... Isso, isso. Essa dica é uma dica, que ele literalmente fala o que está acontecendo. A dica dele é, quem está com amante senta aqui, né? Então, é, exatamente... Isso aí, mas... Vamos começar devagar. Nesse momento, a câmera começa a levantar um pouco o plano dela, assim, para não pegar ninguém. Vamos começar com o casal que existe. O casal que já está certo, né? Concluído. Qual é o seu nome, meu querido? Henrique. Henrique está pegando o quanto no supino, Henrique. Caralho, Henrique. Está top, né, moleque? Caralho, ele meteu... Ele botou o decote para o jogo hoje, né, Henrique? Botou o decote. Tem um decote maior que o dela, mano. Tem um decote maior que o dela. É ela que tem que falar, olha, homem meu não sai com o decote assim, desse jeito, não. Homem meu não sai com os peitos de fora assim, desse jeito. Ele trouxe a gola U, né? Nem a ver. Isso nem era camisa, era camiseta. Ele rasgou até aqui, assim. Sem encostar. Sem encostar, só na respiração. Na respiração foi estourando. Tu não gravou Vikings? Não era o teu protagonista? Tu não era o tronco? Eu estou achando engraçado que eu estou vendo daqui, parece que o mamilo dele está assim para mim, ó. O mamilo está assim, ó. Oi? Oi? Vou dar só umas piadinhas. Mas, mano, é, cara. Está fortão. Tu vai há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. Tu é personal, trabalha com isso ou só personal? Caraca, tu adivinhou bem, né? Não, eu perguntei. Não, mas tu sugeriu, porra. Tu perguntou com o... Caralho? Dizendo, caralho. Já conhece. Já conhece. Olha aí. É que o Osmar está amanhã, não tem cinco, e ele não chegou nem perto. Eu estou há 25 anos e não, sacanagem, não. É tudo isso. Tu é personal? É, é, há cinco anos, né? Tu faz TikTok ensinando o exercício? Por isso que ninguém te conhece, pô. É, pô, tem que meter uns TikTok já fazendo uns opinão ali, top. Mas tu tem TikTok? Tu tem Instagram? Tem. Quem mais tu tem de rede social? Que tu consome mesmo? Só Instagram. Tu consome cliente pelo Instagram? É mesmo como? Com esse peito. Caralho, esse tipo de peito. O cara bota assim, ó, só um negocinho assim, pronto. Às vezes o cara nem era personal, né? É, que nem era. Mas as pessoas começaram a ver, me ensina a ser assim. Me deixa assim. E tem um cara, há muito tempo atrás, eu e o Osmar, a gente tinha numa academia. E a gente, quero a tua opinião profissional, certo? A gente acredita, até hoje, que este cara, na verdade, não era formado em educação física. Primeiro porque eu cheguei e ele foi preencher o meu cartão de treino. E era o dia de braço. E ele escreveu Trispes. T-R-S-P-S. Trispes. Aí eu, às vezes, olhei para o louco. É o Trispe Triste. É o Trispes. Mas quanto era essa academia? 25 reais. 25 reais. Cara, e vocês maguevam na praça? Era isso? Tinha peso que era uma lata de manteiga cheia de cimento. Era assim, lá tinha uns oito pesos de um quilo, de peso diferente. É. Esse um quilo... Eram vários um quilo diferentes, entendeu? Tipo, esse um quilo está pesando mais do que esse outro um quilo aqui. É isso. Nenhum quilo pesava igual o outro um quilo que tinha lá. O outro um quilo, era meio isso, era. Entendeu? É tipo isso. Então era assim, fazia quatro com esse, aí trocava. Fazia quatro com o mesmo aqui desse lado. Para não ficar... Para garantir. Aí uma vez a gente chegou lá, a gente parou de ir lá, né? De frequentar lá. Kenner, o nome da academia. Caralho, há muitos anos isso, né? Muitos anos. Muitos anos. Ela foi lá em Belém, né? Foi lá em Belém. A gente chegou lá... Porra, claramente há muitos anos, né, Rominho? Claramente. A gente chegou lá e a gente tinha vários oficiais de justiça levando os equipamentos. É. É assim, acabou a cara... Os equipamentos. Um pedaço de pedra. Era isso. E aí, o dia que o Osmar virou para ele e falou assim... A gente estava com a dúvida de que ele não era formado de verdade. E aí a gente chegou e falou, cara, como é que é a tua rotina aí? Aí ele falou, cara, de manhã eu venho aqui, eu dou o treino aqui. Escova o dente. E aí, de tarde, eu vou para uma outra academia, onde eu pego aula com outro profissional. Outro professor me dá aula. E aí o Osmar perguntou, e a noite faz o quê? A noite é o Malha, né, cara? Esse era o dia inteiro dele. O dia inteiro do cara. Ele não sabia na academia. Obrigado. É isso, mano. Eu vou aplaudir pelo esforço do cara, pô. Pelo esforço do cara. É isso. Seu mérito, meu, não desiste, guerreiro. É isso. Ele é isso. Qual é a missão dele? É um coach que veio na plateia. O próximo passo é se alfabetizar. É isso. Assim ele vai. Moça que está com o Henrique, qual é o seu nome, moça? Bruna e vocês namorados. Caralho, é a mesa do sexo mesmo, verdadeiro, né, moleque? Caralho, ninguém se apega a nada, é a putaria brava. É isso, com certeza. Tá bom. Você trabalha com o quê? Analista de RH? Então esse aí está contratado já. É, né? Já está. Há quatro meses. Já virou para ele e perguntou se você fosse um animal, qual que você seria? Aí ele fala, eu seria um supino, nem sei se sou um animal, mas tomara que seja um animal. Eu seria um monstrão. Saindo da jaula. Qualquer um que sai da jaula. Que beleza. Mas estão saindo há quanto tempo? Quatro meses, né? Ah, quatro, eu estou viajando. Quatro meses. Quatro meses. Vocês se conheceram como? Magando? Ih, não pode falar o lugar. O lugar que é o problema. Oi? Amigos em Comum. Amigos em Comum, pô. Dá o nome do lugar. Caralho, é um grande nome de casa de swing, esse. Que é isso? É um grande nome de casa. Se tivesse uma casa de swing, eu batizaria. Amigos em Comum. Amigos em Comum. Foi emo, sim. Que aí tu está caguetando por quê? Sabe? Tu estava no rolê? Trabalho com a verdade. Com a verdade. Trabalho com a verdade. Ah, então é contigo que a gente vai conversar. Então tá, ele tem amante mesmo? Não sou eu. Não sou eu. Qual é o seu nome, moça? Oi? Vaita. Vai, parece que ela está me xingando, né? Vai tomar. Eu falei, eu achei que ouviu uma coisa e eu modifiquei para ficar engraçado e acertei. Mas é Vaita. Ela falou que tem DNA com uma palavra bem escrota. Por que que é Vaita? E ela falou, é isso mesmo. É Vaita? Mesmo? É com o W ainda? Com o W? Caralho, tá uma letra de ser Valita, né? É Valita. Weintraub? É tipo do Weintraub? Weintraub? Weita. Com o W, Waita. Caralho, Waita. Waita. Tem apelido, né? Vai. Não? Tem que falar o nome completo. Mas não é Waita Maria, Waita Regina, Waita Cristina. Vai com as outras. Waita. Maria vai quase. Vai, tá legal. Tu tem irmão, irmã? Não? Filha única? Vai. Caralho, porque tu perguntou arriscado agora, hein? Por que? Porque ela falou, só você de irmão? Tem outros irmãos? Ela falou, não. Aí tu perguntou, é filha única. Se ela falar, não, eles morreram na tragédia. Foi horrível. É acabar o clima do show. Trabalha com a verdade é isso. Esse é o problema. Trabalha com o que? Vai, Trabalho. Olha só. Bancária é escola. Ou trabalha com a verdade ou é bancária. Tu nunca mandou um... Nossa, esse consignado tá valendo super a pena. A moda é esse investimento aqui. Tá todo mundo fazendo. A poupança tá rendendo bem, hein? Bem. Qual é o banco que tu trabalha? E o consórcio. E o consórcio. E o consórcio. Eu trabalho no Bradesco. Do Bradesco. Coisa boa. A gente tem um negócio pra conversar, viu, Vaita? Alguém tem conta no Bradesco? Eu tenho conta no Bradesco. Conta no Bradesco. Você, moça? Quer consertar alguma coisa no Bradesco? Irmão, quando abri minha conta no Bradesco, chegou tanto cartão lá na minha casa. Vocês mandaram tanta porra, mano. Parecia que eu tava jogando Uno. Que eu abri esse... Doze mil cartão. Um round street flash, né? Caralho. Do duelo, que não aceita em porra nenhuma. Mas tu trabalha mais com o bancário ou com o psicólogo? Mais com o bancário. Eu tô percebendo daqui. Pagar melhor, né? Pagar melhor. E aí vocês se conheceram como? Vocês são amigas? Trabalham no banco também, né? Regado do banco? Não, não. Tá. Tu conhece alguém dessa mesa? É. Conhece? Todo mundo? Tu que trouxe? É teu aniversário? É teu aniversário, Vaita. Veio aqui? Que bosta. Tudo bem. Todo castigo pra bancário do Bradesco é pouco, rapaz. Eu não tô nem aí. Vaita, qual foi a última vez que algum chefe do banco eu dei um grito na tua cabeça por alguma coisa que tu não fez? Hoje de manhã? E antes de hoje de manhã? E não foi parabéns, não. Não, não foi, não foi. Antes de hoje de manhã foi ontem de manhã? Ontem de manhã. Ontem à tarde. Tá bom, entendi. Caralho, que dinheiro. O que é que tu fez de merda pra guitarra que eu te... Eu acho que o cliente que não quis fazer o consórcio. O cliente que não quis fazer o consórcio. O cliente que não quis fazer o consórcio. O cliente que quis ter dinheiro. Com essa economia maravilhosa. Não quis pegar o investimento. Porra, mas vamos pensar também no outro lado, certo? O Bradesco tá precisando de dinheiro também. É verdade. Tem um cara que fez o quê? Ficou p***. Foi revoltado ali. Calma, cara, calma. Toquei num ponto sensível ali. Um pouquinho de ironia. E você, meu querido? E o Punheta aqui, como é que tá? Ele é ex-Bradesco. Ex-Bradesco. Segui, bro, né, moleque? Olha aí. Agora tá onde? Tá no Itaú? Santander. Santander. Hã? BV? BV? BV. Tu vê que até no banco ele é banca virgem. Impressionante. Ele tá sozinho até com a banca. Até na carteira de trabalho rola uma solidão ali. Não é um negócio. Caralho. BV. E aí? Tu conheceu esses três aí como? Eu não conheço. Tu não conhece? Eu tava passando a porta lá. Eu tava vivendo essa obra. Eles são muito misteriosos. São misteriosos. É swingueira. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Terra samba é assim. Swing, swing. Isso aí claramente tem um corpo morto no porta-bala desse cara. É isso. Tem algum casal swingueiro aqui presente? Alguém que já foi no swing? Galera do swingueiro. Galera do swingueiro. Ok. Já foi? Eu sabia. Eu sabia ela também. Caralho, sim. Já foi no swingueiro? Não, sério. Sem jogamento. Já foi. A gente nem tá filmando, não. A gente não tá filmando. Só entre a gente, assim. Não, ninguém vai saber que a Vaita do Bradesco vai no swingue. O que que tu falou? Mentira. Que rapaz? Falou que teu marido não vai ver? Ah, a mãe agora. A mãe. Tá. Mãe. Com esse nome, acho que até chega nela. É. Vaita do Bradesco. Não, porra. Mas ninguém vai fazer julgamento aqui, caralho. Não, a gente não. É maneiro. É isso, porra. Com certeza. Verdade. Vai. Talvez nessa hora a gente tenha que dar uma editada, viu? Rominho do futuro, você que tá me vendo agora? Não sou eu que acredito, cara. Mas manda alguém. Pessoa que vai editar. Ninguém edita. Cuidado. É isso. Mas já foi, então. Foi maneiro? Não? Tu foi muitas vezes? Algumas. Mais de uma vez, vai. Não sei se acha. Porra, sei lá. Mistério é esse? Me desconheço. Bora ficar adivinhando. Você foi 18 vezes. Vamos lá. Ela devolveu a pergunta. Jogou uma casca de banana que a partir daqui, qualquer comentário que a gente fizesse poderia ser muito escroto. É? Ela fala, não, tu tem cara de swingera, de sorobeira mesmo. E julga pela aparência a pessoa que nada é ver. Eu não sei, porra. Não, mas normal. Tá bom. É porque eu não sei. Nunca foi? Tá bom. Deixando apenas claro, apenas era o número de humor. Vaita do Bradesco jamais foi uma casa de swing. Sôbria. Ela afirma. Doutores, advogados que estão assistindo a gente. Que ela se lembre e ela nunca foi. Mas é verdade. Eu fico curioso. Porque, quem sabe, pode ser... Não sei como é que é o climão. Fica o climão? No swing, assim? Ela não foi, Vitor. Porra. Tu tá no meu time, mas tu tá no dela, filha da porra. Porra, senta ali do lado logo, caralho. Olha o climão esquisito que tu deixou aí. Tem hora pra sair, será, do swing? Galera, aqui já deu pra mim. Posso ir já? Será que tem? Tivemos na arena, quando tu pagou uma hora de futebol. É isso. E aí, vem um cara falando, acabou! Assim? Tinha lá. Não é isso? A nossa bola tinha isso, né? Aí, de futebol, dos comediantes, a gente tava lá, jogando no meio do gol. Acabou! E era isso. Eu acho que, se for que nem lá no futebol nosso, é pior até. Porque lá no futebol, quando acabava o sol, o cara desligava as luzes. No swing, é escuro. No swing, acende a luz. Acende. Pior ainda, né? É tipo o Big Brother acordado. Então, não falei nada. Não, mentira, nunca fui. Mas eu imagino que seja. Sabe por que eu nunca fui? Tem uma coisa que me incomoda na imagem do swing. Várias pessoas transando ao mesmo tempo. Que nem sempre você tem intimidade com todo mundo. E o que me incomoda é eu, tipo, tá lá, tá transando, pá, mas tem uma pessoa que não tem tanta intimidade. Um cara mais esquisito ali. E na hora eu passo perto de onde o cara estava, e na hora que eu passo, eu piso e sinto no meu pé. E aí, eu fico assim, aaaaaaah! Galera, nada a ver, galera! Nada a ver, assim, aaaah! Subindo entre os dedinhos. Cadê o veja? Cadê o veja? Os dedinhos do pé aberto, assim, no swing. Mas também, tu vai de Havaiana, tem burrão também, né? Nossa, ia ser horrível. Galera, cadê o armário do veja? Aí tem as questões. Transar de Havaiana na suruba é esquisito? Que nem banheiro de casa de praia, O Big Brother, galera, tá tomando banho de sandália lá. Pois é, suruba de sandália. Quanto que é estranho. Vocês são a favor de suruba de sandália? Tá a favor de suruba de sandália? Esquisito, né? Não? Eu tô... Não, é não. Mas a palmada é com a mão. Ah, isso é engraçado. Isso é engraçado, agora sim, tá vendo? Caralho! Aí tá transando, já tira a janela aqui, ó. Pá! Toma! Não dá nada! Pá! Aqui, ó. Pá! Aí tu vai ver, tem os caras transando de chinelo e cinto, nu. Não, pera a mina passando aqui, a gente tá Havaiana 38, aqui assim, ó. As legítimas aqui na bunda da moça. Engraçado. Pô, legal. Você tá sozinha, moça? Que isso, Vitor? Que isso, cara? É porque a gente pergunta, que a gente... A gente pergunta, mas você podia ter... Tirou o climão, nada a ver, cara. Você tá sozinha? Aí tu... Uuuuh! A galera instalou o clima do tesão mesmo, né, cara? Ela só pergunta essa moça. Tem que perguntar, porque às vezes ela olha pro lado e fala, não, estou com o meu avô. Não, eu fiquei preocupado, é? Eu fiquei preocupado, porque ela realmente olhou pro lado. Ela olhou, ela olhou. Ela ficou tipo assim, é, tô... Vou, vou. O que houve, moça? Você se programou pra vir sozinha? Chamou pessoas e te deram o bolo? Qual o papo? É que eu comprei uma ingressa embriagada. Você comprou uma ingressa embriagada? Embriagada. Efeito de drogas? Quais drogas? Cogumelo. Cogumelo, ok. Tem aí que a princesa Peach tá falando. É! Ela foi específica, né? Eu tô acreditando. A princesa Peach tá falando aqui. E ela tá vestida. Tá esperando chegar o Mário. Uhul! E é muito longe de casa, você não é? É longe da tua casa. Tu mora onde? Em Foz do Iguaçu. Ela veio, né? Roraima. Morumbi. Morumbi. Morumbi, Morumbi. Caralho. Deu 50 reais Uber. É carinha. Já não valeu a pena, né, moça? Não era mais barato tu não vir? Eu pensei, mas não consegui. Tu não conseguiu não vir? Não vir? Cara, é muito mais fácil. Tu tá com cogumelo na cabeça ainda até agora? Não? Um pouquinho? Tu comprou hoje? Um chitaquizinho. Eu tô com um chitaquizinho. Ela abrindo o site de ingresso e só a carinha do Murilo assim. Vem pra cá. Vem ver o show hoje. Como é que você chama? Adele. Adele. Olha. Eu respeitei. Eu respeitei. Ele não consegue. Tá bom. Mas quando alguém te liga, tu atende. Hello. Deve ser o... É a bio dela no Instagram. Não é a bio no Instagram? Já fez, já fez. Claro que já fez, pô. E a Adele, fala pra gente. Qual a senha do Wi-Fi? Que beleza. A Adele. Eu nunca usei cogumelo. É bacana, cogumelo? É. É. Chitaque? Qual foi? Chitaque? Qual foi? Paris? Paris. Não tem cogumelo Paris. O cara só entrega e fala, isso aqui é cogumelo. É esse que é o... Hã? Como é que consome o cogumelo? É comendo mesmo? Junta aqui. Vocês são da droga também? Vocês são da droga também? Vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Tá vendo? Junta logo aqui, Adele. Você gosta de cogumelo também, moça? Caralho, mano. Caralho, tá muita vibe do swing aqui, hein? Mais dez minutinhos, tá todo mundo pelado aqui nessa porra, hein? Já, já, alguém chega, galera. Eu acho que aqui, galera. Cogumelo no swing, Vitor, pode? Não sei, mas é uma boa questão essa. Cogumelo no swing. Tá, aí vem picadinho o... Cogumelo. Vem bonitinho. Vem bonitinho. E aí come. Come mesmo, né? Come. É horrível. E por que tu comeu? Não dá pra temperar, fazer um... Um gratinadinho, assim, um refogadinho. Um curry. Um azeite, jogar uma cebolinha, não dá não. Catupiry. Não, tá lá, né? A gente comeu é desidratado. É desidratado. E aí tem gosto. Tem gosto de cu? Tem gosto de cu? Olha só. Nossa, é ó. Tá meio me ver cinco, moça. Me ver cinco, então. Dependendo do gosto da pessoa. Tá no clima do swing mesmo, né? É um gosto ruim, né, pô? Cara, esse show de cu. Cu de manhã, cu à noite. É. É, ó, aquele cu. Ela falou assim. Eu nunca provei cu. A galera do swing. Porra nenhuma. Esse aqui, meu irmão. Esse aqui, isso deve pra eles aqui. Eles vão ficar... Esse cu é um cu floral? Eu tenho notas... É um cu mais assim... Não, ela falou que nunca tinha experimentado. Ele desapontou a calça aqui. Ele quase sobe na mesa aqui, ó. Já deu água na boca. Quer uma degustação, senhora? Não é uma degustação. Não é uma degustação. E tu faz o que, Cogu? Cogu. Cogu ou cocu? Designer. Caraca. Tu já projetou alguma coisa loucona de cogumela? Já, né? Lógico. Eu acho que ela só projeta assim. Hoje mesmo? Hoje? O que que saiu? O que que tu fez hoje? A diarra é, né? Com cogumela depois... Não. É o quê? Dá uma solta, solta também? Regulado? Fica regulado. Caralho. A hora que quiser, a hora que ele quer sair, ele sai, não importa onde esteja. Ela se cagou no shopping, uma virtudinha. Não, mentira. Mas o que que tu projetou hoje, loucona de cogumela? Hoje eu fiz um key vision. Um quê? Um key vision. É uma peça que sai ali. Ah, é um key vision. Key vision. Ah. Key vision. O pessoal sabe. Eu não vou nem... Ela falou que eu entendi que vi aquele passarinho que só tem duas perninhas pequenas. Eu fiz um key vision. Falei, porra, uma merda. E aí, se tu fez com o coca de cogumela. Caralho, ela tava louca de cogumela. Fiz um pássaro, assim. Pra ninguém. Pra ninguém. E aí, o que que era? Era uma marca? Uma marca. Não pode falar. Não pode falar? Porra, lá que se droga pra caralho, não pode, né? Olha, filha da puta. Ela acabou de dizer que ela vai no swing. Ah, entendi. E se a gente censurar? Não, a gente não vai censurar. A gente pega o cartão de memória da câmera, a gente já manda pro YouTube. O cartão de memória, a gente não sabe nem o que que é. Caralho, então é muito doido isso, hein? Então eu não sabia... Qual foi a primeira vez que você experimentou cogumela com essa situação? Foi no casamento de um chefe meu e ele me deu. No casamento de um chefe teu e ele te deu. Essa galera do design é foda, não? Caralho, a galera da... É por isso que a série deles chama Mad Men. É que eram os caras doidos mesmo. Aqui no Brasil, como eles ganham um pouco, é o Sad Men. Tu só usa cogumela? Vamos expandir? Ela aqui. Tem que usar maconha, boba. Aqui, ó. Ela veio aqui, ó. Caralho, parece... Vocês são muito amigas, né? Como é que você chama, moça? Marina? Ih, tu já usou, né? Tu usou agora. Acabou de ir. Que horas pode ser feita? Eu nunca vi ninguém dizer o nome tão feliz, assim, quando eu tava marindo. E esse nome é tão engraçado. Não, mas é muito... É muito... Não tem como... Eu sei que tu não foi no swing. Porque não tem como manter a suruba e fazer uma gargalhada dessa na hora da trance. Tu acha que ela vai achar engraçada? Não, alguém vai fazer uma coisa engraçada. Uma piada? Tem que fazer piada na suruba, Vi? Eu não sei. Eu faria. Mas, de repente, pode acontecer alguma coisa engraçada. Porque deve ficar com limão, por exemplo. Vai, tá certo. Só que... Não vou falar nada. Fala aqui, Marina. Tudo bem, Marina? Que horas pode ser feita pra gente conversar? Que horas pode ser feita pra gente conversar? Tu usa droga, Marina? Tu usa? São ocasiões festivas? E a vida é essa grande festa? Que nunca acaba? Caralho, ela tomou um drink, tá doidona, meu irmão. Tá doidona, cara. Tô ocupando... Caralho, ela pegou o cardápio e ficou igual um mestre de RPG. A gente achando que ela é super drogada e, na verdade, ela tomou um ice e ficou maluca. Cadê? Deixa eu ver. O Henrique quer saber o drink. O Henrique... Que drink é esse aí, porra? O bom da plateia pequena é esse. Tá todo mundo amigo. Daqui a pouco a gente já faz um grupão de WhatsApp pra todo mundo. Qual foi o que tu pediu, Marina? Marguerita. Vem? Pediu um pedaço de pizza, filha da puta, e tá maluca aí. Marguerita. É, manjericão, tomate, mussarela. Eu pedi marguerita com bota de catupi. Tá entendendo? Marguerita é tequila, licor de laranja, suco de limão e sal. É a tequila, né? É a tequila, é a tequila aqui, ó. Olha aí, eu tava beijando na boca do garçom aqui já. Henrique pediu? Caralho, o Henrique pediu. É a laranja, porra. Ele acabou de pedir. Essa laranja é foda, gente. É a laranja, é a flor de sal. Tá maluca mesmo? Essa menina, ela... Moça. Até o final do show, Marina, tá... Beijo triplo aqui, gente. Vem. Caralho. Tu tava aparecendo... Parece que ela tá... Hoje é quinta? Quinta é dia de festa no BBB, né? Ou não? Foi ontem. Foi ontem. Você é o namorado? Namorado da Marina? Vamos aqui. Dá pra gente ligar pros pais dela? Só pra vir buscar? Eles estão juntos há quanto tempo já? Dez anos. Dez anos de namoro? Ela sempre foi alcoólatra, assim? Sempre tem problema com o álcool, bebida? Não? Né? Bom, e tu tá... Tu tá só na... Qual é o teu nome? Eu esqueci, tá? Jefferson. Jefferson. Jefferson, tu é patrocinado pela Adidas? Caralho, você tá no cheiro de coisa. Tu tá de camiseta, Adidas, short, Adidas. E o tênis. E o tênis, Adidas. Caralho. Sabe que tem outras marcas? Só uma questão, Jefferson. Teu nome é só Jefferson e tem outra coisa depois? Mas o nome é só Jefferson. Porque eu achei esse tempo. Porque ele perguntou Jefferson. Aí o tom com o Jefferson, eu falei... Jefferson. Tipo, parece que... É. É o que tem. É. É. É, cara. O pô, Jefferson é super centrado, super tranquilo. É a Marina mais expansiva. Marina faz o que da vida? Eu. Atendente de telemárquica. Atendente de telemárquica? Caralho, é por isso que ela tá enchendo a cara desse jeito. Caralho, até eu faria isso também. Foda-se. Coloca, 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 coloca. O cara vai estar doidona de cogumelo amanhã. Nossa, com certeza. Tu já atendeu, gente, drogada de droga? Drogada de droga? Não. Não foi a última coisa que te xingaram? E ela tem que ver o parceiro de uma cobra de uma cobra. Tu já... A última vez que ela ouviu um grito foi hoje de manhã. Qual foi a última vez que tu ouviu um grito? De cliente, assim? Ela não se importa. Ah, não? Ai, que beleza. O cara já tende chorando, ela não tá nem aí. O cara deve ser um amor. Eu, o Pedro, deve ser um teatro. Entendi, entendi. E qual é a empresa de telefonia? Qual que é o ramo? Bancário. Bancário? Oh, coisa boa. Também é tranquilo. Tadinha, né, Marina? Qual que é o banco? Pode falar? Não pode. Não pode? Não pode. Tá bom. Desce mais uma margarita aqui pra ela, só pra gente ver se a gente... Só vai sair. Vê se a verdade sai, vê se a verdade sai. Desce mais uma margarita, ela manda o CNPJ da empresa. Mas tu tem planos de sair desse e ir pra um lugar? Não, o sonho dele é aposentar na carreira. Eu não aposentaria aqui, só. Então, eu tô comprando uma conta. É. Não. Entendi. E vocês dois aqui, são amigos do casal? Ainda são amigos. Ainda são amigos. E vocês são namorados? Ah, que legal. E vocês estão sóbidos? Eu acho que sim. É, então, eu não posso falar, porque quando a pessoa tá bêbada, ela faz o 4 mesmo, de verdade. Falava pra Marina fazer o 4, ela levanta e faz o 4 mesmo. Mas vocês se conheceram como? Estão muito tempo juntos já? Se conheceram no Facebook? Cara, eu gostei muito de ti. Como é teu nome? Tu cutucou ela? Ramiro? Caralho, Ramiro tá muito tranquilo, cara. Olha. Ele tá... Quando se conheceram há muito tempo, ele diz, ô rapaz, tem mais de tempo aí. Isso é muito tranquilo, Ramiro. É, eu sou... É, Facebook mesmo. Cutuquei ela, cutuquei. Deixei. E aí? É o Ramiro e a? O Ramiro é sempre assim? Ele é time? Ele é time? Sempre? Que bom, cara. E você é daqui de São Paulo mesmo, Ramiro? Também ele, velho. Tem alguma coisa de te deixar puto, assim, que você esteja irritado? Perguntas. Corrupção, né? Perguntas sobre a minha vida. Não. O Caí tá se coçando, calma, cara. Caralho, eu odeio. Tem muita interação social pra mim, eu não aguento mais. Tu trabalha com o quê? Ah, tá explicado. Por que tu ficou triste? Não, tá explicado. Ele não gosta de conversar com pessoas. É, ele é médio, ele é médio. Esse cara que mais conversa com pessoas. Todo dia eu ganho um parente enchendo o saco pra consertar a minha impressora. Quantos parentes não tem, cara? Já consertou a impressora? Já, pô, claro. A dela? É isso, falei. Ele não sabe mais onde se esfregar. Ele fica assim, não. Caralho, né? Tá vermelho. Ou então, tem cara de comer o cogumelo também, né? Tem cara que come o cogumelo. Caralho, fiquei com medo do que tu ia falar. Tem cara de comer o cogumelo, né? Que beleza, cara. Vocês usariam drogas? Ela ou sei que sim? Tu usaria? Já usaram? Cogumelo mesmo? Só maconha. Só maconha, por enquanto. Por enquanto. Se tiver fornecedor aí, a gente faria. Já adiciona no WhatsApp aqui. O traficante é o chefe dela. Isso. Deu no casamento? É o chefe dela? Não, não pode. Não é outro cara. Não, foi outro cara. Morreu já. Não, de... Ixi, nem era. Falecido, já faleceu. E o cogumelo, tem opção de sabor pra escolher ou tem que ser sabor cu sempre? É, tu acha que é igual os bombons do Harry Potter, né? Se tem gosto de cu... Tutti-frutti. Esse aqui de cabeça de roupa... É sempre cu. Mas tem uns que dão um efeito diferente na pessoa, né? Depende da pessoa, eu acho. Não, mas tem um lugar, não tem o quê? Esse lugar é mais de droga, assim, tipo Amsterdã. Esse aqui, tu vai te deixar, porra, sentindo lá. É, não usei lá. Cogumelo é só? Cogumelo é só ou cogumelo não? Cápsula. Vai direto? Olha só, rapaz. Então tem cogumelo... Cogumelo do sol, né? Cogumelo do sol. Cogumelo do sol, né? E vai te deixar... Esses cogumelos com sabor de cu, vem aqui para deixar você mais criativo. A criatividade para designer fica muito bom. Você que é tímida pode ficar assim, o efeito. É, Valério, caralho, que legal. Tem mais um casal bonito ali, cara. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês dois aí? Vocês são namorados? Agora casados. Agora casados? Mas vocês são super jovens. Quanto ano vocês têm? Eu tenho vinte e vinte e quatro. Vinte e vinte e quatro? Casaram já? Casou com vinte, olha a gente. Que beleza. Leilão, quanto? É que é do deboche imenso. Aí ela vira e fala, mas desejo toda a felicidade para vocês, viu? Longe de mim, vou estar o olho gordo no casamento dos outros. Ela separou? Ela separou? Separou com dezenove. Casou cedo e separou? Vai. Ela não tem cara de que participou do BBB4 e saiu na terceira cenária. Mas peraí, vocês casaram cedo, assim. Ui, é outra? Tem um trauma aqui, tá? Tem um trauma. Então vamos vendo aqui que tem um negócio. Terapeuta? Tem uma terapeuta aqui presente hoje? Terapeuta? Ela, ela, ela. Caralho. Acabou de falar. É que ela tem que fazer terapia igual o Chaves, vendendo churros, né? Como você está se sentindo? Hoje eu não estou muito bem. Caralho, é a senhora da Patrícia, do Fragmentado, que veio hoje. Caralho.